Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou trazer mais um vídeo pra vocês aqui. Já trouxe esse copo aqui algumas vezes, tá? E vou estar trazendo de novo aqui. Porque esse copo aqui eu gosto de gravar ele, tá? Então acompanha aí até o final aí. E deixa seu like, beleza? Deixa eu mostrar minha fuça aqui pra vocês. Tamo junto. Então bora lá. Vou colocar minha luvinha aqui. Tentar ser o mais rápido possível aqui, tá? Mas hoje o açaí tá duro. Então eu não sei não. Tentar fazer o melhor aqui. Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Essa aqui acabou, bora pra outra. Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.